A Argentina chegou ao Catar como um dos favoritos da Copa do Mundo de 2022, com o objetivo de finalmente conquistar o título e colocar a cereja no topo do bolo na carreira de Messi. Depois de uma derrota na estreia, a Argentina precisou vencer todos os seus jogos para seguir na competição e conseguiu isso, eliminando México, Polônia, Austrália, Holanda e Croácia. A França também tem sido um dos destaques da Copa do Mundo de 2022, chegando à final depois de uma campanha consistente e sólida, liderada por Mbappé, o atacante mais veloz da atualidade, a França tem um ataque temível e uma defesa sólida. Na fase de grupos, a França venceu dois jogos e perdeu para a Turquia de 1 a 0 e avançou para as oitavas de final, onde enfrentou a Polônia, e venceu por 3 a 1, e nas quartas de finais a França enfrentou a Inglaterra, e teve uma ótima atuação vencendo por 2 a 1. Na semifinal a França pegou a grande zebra da Copa a seleção de Marrocos e venceu bem por 2 a 0, essas duas seleções estão jogando muito não é mesmo? Fique aqui comigo que vou te contar tudinho sobre a preparação dessas seleções para a final da Copa do Mundo, meu nome é Rafaela Clifford, e eu sou a nova integrante daqui do canal Fatos Curiosos Oficial. A véspera da final da Copa do Mundo de 2022 é um dia de grande expectativa para os torcedores de Argentina e França. A Argentina havia vencido a Croácia na semifinal, enquanto a França havia derrotado Marrocos, que havia sido a grande surpresa da Copa, eliminando Espanha, Portugal, e venceu a Bélgica na fase de grupos. O Brasil que havia sido um dos favoritos ao título, foi eliminado depois de um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar contra a Croácia, sendo derrotado nos pênaltis. Os jogadores da Argentina e da França passaram o dia se preparando para a final, que vai acontecer amanhã dia 18 de dezembro, Messi e Mbappé, os dois grandes destaques das equipes, se concentraram em seus respectivos treinamentos e estão certos de levar seus times ao título. Na véspera da final da Copa do Mundo de 2022, as duas equipes passaram o dia se preparando para o jogo decisivos, treinaram níveis, trabalhando principalmente na parte tática e técnica. Os técnicos também estudaram o adversário e prepararam o tempo de acordo com as características e estilo de jogo do time adversário. Além disso, os jogadores também se dedicaram à parte física, fazendo exercícios de alongamento e treinos de força para estarem em plenas condições para o jogo. Enquanto isso, os torcedores de ambos os lados preparavam suas festas e comemorações para a noite da final. Bandeiras de seus times favoritos foram exibições por toda a cidade, e as ruas estavam cheias de pessoas animadas e ansiosas para a final que será disputada no estádio Lusayu, na cidade catariana de Lusayu City. No hotel onde as equipes estão hospedadas, os jogadores passaram a noite se concentrando e se preparando mentalmente para o jogo. Eles sabem que vai ser uma partida difícil, mas estão certos de dar o seu melhor para levar o título para casa. A final da Copa do Mundo vai começar às 16h horário de Brasília, e será uma oportunidade única para Messi e Mbappé mostrarem seu talento e habilidade em busca do título mais importante do futebol mundial, Messi pela primeira vez e Mbappé sua segunda vez. A FIFA escalou a arbitragem polonesa para apitar a final da Copa do Mundo. Zemo Marciniac, acho que a pronúncia é essa. Será o responsável por apitar a decisão entre Argentina e França, no estádio Lusayu. No histórico do confronto em Copas, a Argentina leva vantagem, em três jogos, foram duas vitórias dos argentinos e uma dos franceses. A Argentina venceu na primeira Copa do Mundo, no Uruguai, em 1930, ainda na fase de grupos, por 1 a 0. Depois, novamente na primeira fase, os argentinos venceram por 2 a 1, em casa, na Copa de 1978, o primeiro título mundial dos hermanos. A França venceu o último confronto entre as duas seleções, nas oitavas de final da Copa da Rússia, e foi campeã naquele ano. Quanto a França, quanto a Argentina, são bicampeãs mundiais e estão em busca do seu terceiro título. E chegamos no fim desse vídeo, mas antes de finalizar, gostaria de saber para qual seleção você vai torcer, ou acha que vai ganhar a Copa do Mundo amanhã? Deixe aí nos comentários, o melhor comentário iremos mostrar no próximo vídeo, muito obrigada por assistir até aqui, espero que todos vocês tenham gostado da minha estreia, se inscrevam aqui no canal Fatos Curiosos Oficial, beijo e até a próxima! Adquire já o curso, Lucrativo com Aposta Esportiva, e comece a fazer muito dinheiro apostando com as melhores estratégias, link na descrição desse vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian